Tudo que eu queria era saber porquê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Ai, Jesus! Esse casal tá revertendo, galera, os focos do Brasil Atenção, mulheres! Até amanhã, será que ninguém vai levar? Senão não vai ligar a cobrar, beleza? Você deve estar pensando em um homem Mas você me sabe que nosso lance não acabou Eu estou aqui esperando você mudar Volta pra mim Do meu lado eu te liga Estou aqui Liga, me liga Chama, me chama Diz que me ama Estou aqui Liga, me liga Chama, me chama Diz que me ama Estou aqui Liga, me chama E aí